Camila diz que desconto na mensalidade da escola da filha é só se pagar com antecedência. Para o ano que vem, já espera um reajuste. Fomos informados que talvez, muito possivelmente, teremos o reajuste nas mensalidades, mensalidades a qual que até o momento não tivemos nenhum tipo de desconto. O grande questionamento dos pais é o reajuste se as aulas podem continuar online no ano que vem, pelo menos em parte, o que para eles é igual a menos gastos. Como que a gente vai fazer com dois filhos e com tudo que está acontecendo e ainda pagar o aumento da mensalidade? Aí fica difícil para a gente, pai de família. O superintendente do PROCON lembra que o custo dos alunos é calculado anualmente e dividido por 12, o que gera o valor da mensalidade. Portanto, é momento de analisar bem os contratos e planilhas de gastos. Você, como pai, antes de assinar o contrato, pode questionar aquele valor que está estabelecido ou mesmo discordar dele, fazendo opção por uma outra escola. Esta é uma liberalidade que os pais e que a escola têm neste momento para discutirem. O PROCON estadual está concluindo uma pesquisa sobre os reajustes nas escolas. O resultado deve ser publicado no dia 17 de novembro e será importante para ajudar os pais nesse processo de renovação de contratos. Não há como estabelecer apenas um índice. Olha, o índice inflacionário é somente esse. Tem que se examinar todas as despesas que estão previsionadas e ver em que contexto e quais índices que estão sendo aplicados sobre elas, para que nós possamos esmiuçar, atendendo aí ou uma denúncia ou uma reclamação para aquele pai que se sentir indignado. A Associação das Escolas Particulares de Goiás diz que sugeriu um reajuste. A orientação da IPEG para as instituições em relação ao reajuste é no percentual máximo de 10%, mas acima de tudo nós estamos orientando os filiados para que possa dialogar com as famílias.